Ainda tem uma margem que tá lá subindo Além de não ter uma missão, eu tenho de exibir O peixe que foi, se ele me perdi, tá bom, eu vou testar Eu vou dizer, você não era assim, você não adora que eu te ver Eu tô indo, sabe, se um dia sonhei 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 Eu tô indo, sabe, se um dia sonhei